Te eu vou clamar Pois eu amei de ti Eu vou estar em ti Vou te vou caminhar Tu és a direção O som a mim e a Tudo pode passar Seu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Teus braços Teus braços Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Jesus Teus braços Teus braços Teus braços Obrigado.